Hoje, assim como durante toda a folia, também é dia do asa. E nós, é claro, estamos aqui pra ver. Agora, a banda Asa de Águia comanda a alegria de uma legião de fãs no bloco e abraça. Um pouco mais do asa. E nós, é claro, estamos aqui pra ver. E nós, é claro, estamos aqui pra ver. E nós, é claro, estamos aqui pra ver. E nós, é claro. São 25 anos de sucesso de Asa de Águia no Carnaval de Salvador. E nós, é claro. E nós, é claro, estamos aqui pra ver. E nós, é claro.